Lá vem a força, lá vem a magia Que me incendeia o corpo de alegria Lá vem a santa mal de teuforia Que me alucina, que me joga a erudopia Lá vem o canto, o ferro de fera Lá vem a voz de qualquer primavera Lá vem a unha rasgando a garganta A fome, a fúria, o sangue que já se levanta De onde vem essa coisa tão minha? Que me aquece e me faz carinho De onde vem essa coisa tão crua? Que me acorda e me põe no meio da rua A fome, a fome, a fome que já se levanta É um lamento, um canto mais escuro Que me ilumina a casa escura É minha força, é nossa energia Que vem de longe pra nos fazer companhia É Clementina cantando bonito As aventuras do seu povo aflito É seu Francisco Boné e Caxinho Me ensinando que a luta é mesmo Comigo Dona Maria, Maria Dominga A traca, Vilma e Tia e Cine É bom sueto e é grande, ô belo A traca, traca que o mar vem chegando A traca, Vilma e Tia e Cine 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 Obrigado.